Qual é o grande segredo pra que uma pessoa se case e não separe? Pelo menos o principal, o número um. O grande segredo é uma decisão. E aqui é uma coisa importante pra dizer, gente. Nós temos que tomar uma decisão. Não é emoção. É decisão. Por quê? Porque as emoções, elas sobem e descem. Tem dia que você tá apaixonado, tem dia que você tá com raiva, tem dia que você tá amando, tem dia que você tá com ódio. Tem dia que você fala assim, meu Deus, essa pessoa é a pessoa da minha vida. E tem dia que você fala assim, gente do céu, será que eu casei certo? Por quê? Porque a alma é assim. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A alma, ela não tem essa constância. A alma, ela vacila, ela oscila. Por isso que nós não podemos andar por vista, mas por fé. Por isso que nós não podemos ser dominados. E olha pra mim, nem escravo das nossas emoções, a gente tem que andar apesar dos sentimentos, apesar da alma, apesar das emoções. Nós não podemos ser dirigidos, dominados, escravizados pelo que a alma quer fazer. E qual é a decisão que tem que ser tomada? A decisão é, eu decido que me casei pra ficar casado. E portanto, eu fecho definitivamente, dentro da minha alma, dentro da minha mente, dentro do meu coração e na minha casa, eu fecho a porta para o divórcio. E aí E aí E aí E aí